Galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire e a série Baú do Tesouro. Eu tô aqui na região da Tailândia, galera, porque aqui sempre abre com 10 horas de antecedência e eu tô gravando esse vídeo. Agora são 11 horas e 32 minutos aqui no local, no momento da gravação do vídeo, né? Então eu tô entrando aqui, ó, servidor da Tailândia, galera, pra mostrar pra vocês onde que está o 14º baú. Então já deixa um like aí, tá? Se não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações. Galera, pra isso eu vou ter que entrar aqui, ó, com uma conta aqui do meu filho aqui, ó. Olha só, mano, que bacana esse evento, cara. Uma incubadora só de dinos, cara, é mole. E pra nós não chega esse estranho. Aí, galera, eu tô te falando, hein, mano. Aqui a roleta deles, olha a skin que tá vindo aqui, mano, que da hora essa skin que tá vindo aqui na roleta, né? E pra gente veio aquele urso polar, né? O urso aqui, né? E pra eles, olha essa skin, mano, que maluca, que bacana. Olha só, deixa eu ver se dá de abrir aqui rapidão, galera. Olha que massa, mano, essa skin, cara, a feminina. Tá aí uma skin feminina que eu achei bonita, hein? Nossa, mano. E aqui, ó, 20 diamantes pra você fazer um giro. 180 diamantes pra você fazer 10 giros. E 50 diamantes pra você fazer um giro especial, cara. É igualzinha a nossa, só que o prêmio aqui mudou. Então, cara, é possível que essa skin venha também para o Brasil, mas em outro evento, tá? Porque todas as skins, quando aparecem, assim, ela vem, só que vem em eventos diferentes. Mas vem a mesma coisa quando aparece pra gente e não chega pra eles e depois aparece lá pra eles, né? Vamos fechar aqui, ó. Olha só, mano, o prêmio de recarga deles. Olha só que legal, mano, isso aqui, ó. O que que é isso, velho? Um 3zão grande. Parece uma granada, né? Eu acho que é um skin de granada. É uma caixa de loot e um paraquedas, cara. Da hora, né? E aqui é da Notora. Esse aqui é aquele evento... Não lembro o que que é isso. Acho que é um supermercado, sei lá. Mas vamos fechar aqui e vamos entrar aqui no Duo já pra eu mostrar pra vocês. Primeiro eu vou mostrar onde é que tá, né? Pera aí, deixa eu sair aqui. Mostrar aqui no mapa pra vocês. Pra ver se vocês adivinham onde é que está o baú do tesouro. Tá aqui, ó. É nesse localzinho aqui, tá? Se você não sabe, comenta aí embaixo se você já sabe, tá? Antes de terminar o vídeo, cara, comenta lá. Agora eu vou entrar aqui em Duo e já vou pra lá pra mostrar pra vocês na partida mesmo. Onde é que está isso, tá? Então deixa um pouquinho Duo. Olha os modos. Os modos são os mesmos que a gente tem. Só que aqui já tem invasão zumbi. Só que ainda não abriu, né? Só abriu na terça-feira. Deixa eu chamar aqui Kawan aqui pra me ajudar. E a gente vai entrar lá e vamos atrás. Vamos nessa galera. Então vamos pegar aqui o avião. E vamos ver onde que a gente vai cair. Mano, eu tô ansioso demais por essa equipadora ali dos coelhos, hein? Vamos lá. Bermuda 2015, 12, 14. Tarará. Vamos lá. E vamos abrir o mapa. Pra gente ver onde que está aquilo ali, ó. Vou puxar, puxa, puxa, puxa. E é bem aqui, galera. Bem aqui nesse pontinho, tá? É onde está ele. Então vamos cair. Vamos pegar já um lootzinho básico. Pra gente poder chegar lá, né? Com umas armazinhas bacanas. Pra os caras não matar a gente. O que você achou de estranho nessa atualização? Comenta aí embaixo, tá? Depois eu vou estar pegando aí alguns comentários. Pra gente estar gravando aí o próximo vídeo. E eu vou estar mostrando aí, tá? Beleza? Galera, outra coisa. Muita gente cobra aí pra mandar salve, né? Ah, manda salve no próximo vídeo e tal. Pessoal, é muito... Eu acho, eu particularmente, acho difícil editar o vídeo com os comentários, cara. Porque aí eu tenho que abrir o comentário por comentário, recortar, colocar na tela aqui, entendeu? Dá um pouquinho de trabalho, né? Qualquer dia desse, eu também vou gravar um vídeo mostrando como que eu edito os vídeos aqui do canal, tá? Pra galera que quer aprender aí um pouco de edição. Ó, como você a gente acha? Aqui é o local, né? Eu nem falei, ó, aqui é o local. Vem aqui, tá? A gente vai... Eu, agora há pouco, eu fiz assim, ó. Eu vim aqui nessa porta aqui. Aí eu já achei um. Vou mostrar o clique aí onde foi que eu achei. Aí eu vim aqui, ó. Contei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí aqui eu virei pro lado. Um, dois, três. Aí, tá bem. Assim que eu achei um agora há pouco. Vamos ver... Cara, esse tá difícil, bicho. Tá louco? Eu achei tão fácil da outra vez, na outra partida que eu fiz, só que eu não gravei. Eu falei assim, não, vou ver se tá... Ih, como tava coleta automática, mano, não deu. Quando eu peguei, já foi. Não deu nem tempo de gravar nada. Só deu tempo de tirar o print, cara. E o legal é mostrar, né? Assim, caracão, mostrando onde é que tá mesmo, né? Entendeu? Acho que ele já achou aqui. Achou? É bem aqui mesmo, ó, cara. Quer ver, ó? Fica aí em cima aí. Deixa eu vir aqui. Não posso já me comunicou ali que achou. Olha, ó, você vem aqui, ó. Olha pra essa parada aqui, ó. Centraliza bem aqui no meio. Vamos pôr aqui bem no meio aqui, ó. Ó, bem aqui. Aí você vira pra lá e mira bem no meio da janela lá, ó. Bem no meio da janela, beleza? Mirei no meio da janela. Aí agora você vai correndo... Opa, tá vindo o cara ali, peraí. Foi. Aí você mira ali no meio da janela, tá? Bem, foi a mira bem no meio da janela ali, ó. Tá vendo? Bem no meio da janela. Aí agora eu vou correndo normal, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Viu? Não falei que era dez, né? Aí você vira pro lado de cá, ó. Ali, ó. Tá vendo? Onde você tá olhando? Aí você vai. Um, dois, três. É três, cara. Aí você caga. Pronto. Viu? Agora eu vou tirar aqui o print. Já coletou. Esqueci de tirar a coleta automática. Agora já foi. Vamos tirar aqui o outro print aqui, ó. Só pra vocês verem aí onde é que tá. Ah, print é... Captura de tela. Pronto. Vamos tirar outro aqui. Vamos tirar um daqui agora. Ih, mano. Esse mato aqui tá muito grande, velho. Na verdade, fica legal não. A imagem. Outro print. E mais um print. Pronto, galera. Agora vamos embora. Vamos embora. Se suicidar. Se suicidar não, mano. Vamos sair da partida de um jeito que não dá de voltar mais nela. Fui. Voltando pro lobby. Vamos ver o que que tem neste baú, galera. Vamos lá. Vamos ver o que que veio no meu baúzito. Deixa eu sair aqui do squad. Vamos no cofre. Caixa de item está aqui. Vamos abrir. Olha, viu a máscara. E a skin da M60. Só isso aí. Comenta aí o que que veio no seu. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.